Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, notícia de última hora, vocês estão vendo que eu tô na rua aqui né, nem ia fazer nada, vou até fechar esse vídeo aqui pra não fazer barulho, mas Enderson Moreira não é mais técnico do esporte, o esporte acabou de anunciar oficialmente a saída do Enderson Moreira, é tão, assim, é tão bizarro isso, sabe, que poderia ter feito isso há tanto tempo né, a gente trouxe um último vídeo aqui, se você não viu, você volta um vídeo pra você ver, aqui, o Enderson Moreira pediu demissão duas vezes do esporte, na trigésima primeira rodada, ele pediu pra sair, a diretoria do esporte não quis que ele saísse, convenceu o cara a ficar, ele já não queria trabalhar, e a quatro rodadas atrás, a três rodadas atrás, ele também pediu demissão no último jogo contra o Mirasol né, e a diretoria do esporte não aceitou, e foi forçando o cara pra trabalhar, e agora algumas coisas fazem sentido, algumas coisas fazem muito sentido, por exemplo, a falta de paciência do Enderson Moreira nas coletivas, a discussão do Enderson Moreira dentro de campo com torcedores, com jogadores, a ignorância, em alguns momentos a estupidez do Enderson, no tratar das pessoas, agora a gente consegue ver algumas situações, e eu não quero aqui defender o Enderson Moreira, porque ele tem sua parcela de culpa assim, mas é difícil a gente julgar esse cara a partir do momento que ele fala pra diretoria que ele não quer mais ser técnico do esporte, eu não quero mais ser técnico do esporte, e a diretoria do esporte fala, não, você vai ficar, você vai ficar, fique, vai dar certo, onde o próprio cara, ele já, não queria mais, sabe, ele já sabia que não ia dar certo, ele já sabia que não tava mais rendendo, os jogadores não acreditavam mais naquilo que ele falava, ele não tinha mais domínio, e o que dá mais raiva ainda, cara, é que o esporte tinha um técnico à disposição, que era o Thiago Largue, né, que tava ali na base do esporte, e poderia ter feito algo diferente, poderia ter buscado algo diferente, trazendo novidades, meninos da base, e o esporte conseguisse uma vitória a mais, duas vitórias a mais, acho que nesse momento já estaria garantido o acesso, né, o acesso à primeira divisão, que esse ano não vai ter, o esporte não vai conseguir o acesso pra Série A. Agora o que me deixa chateado também é o seguinte, cara, o Anderson Moreira, segundo o esporte divulgou, o Anderson Moreira, ele saiu do esporte em comum acordo, né, mas ele sai faltando um jogo, cara, um jogo ali, que poderia ser aquela coletiva, a gente saber de muita coisa, o cara sai na surdina, sem falar nada pra ninguém, com certeza, de Salvador, ele já deve ter pego o beco pra casa dele, com certeza, né, pra cidade dele, não sei onde ele mora, não sei, não quero nem saber, mas ele saiu, e agora o esporte vai pro mercado, atrás de um novo técnico, e já surgiu um nome no mercado, tá, que é o do Hélio dos Anjos, o Hélio dos Anjos apareceu aí como um possível, como é que eu posso falar, o possível substituto do Anderson Moreira, e tem alguns pontos que eu quero falar sobre o Hélio dos Anjos, o primeiro é o seguinte, ele é técnico do Pai Sandu, então existe uma multa de meio milhão de reais pra que ele possa deixar o Pai Sandu e ser técnico do esporte, eu não tenho dúvidas de que o Hélio aceitaria ser técnico do esporte, tá, a minha preocupação é o seguinte, e não é nada com o Hélio, mas é com a diretoria do esporte, por quê? Se a diretoria do esporte fizer as, desculpa a palavra, tá, cagadas que foram feitas mas esse ano, o Hélio, ele vai ver publicamente falar, ele não vai aceitar não, ele vai ser um técnico que ele vai a público na imprensa falar, ele não tem meio termo com ele não, ele fala mesmo, então cara, será que é um perfil interessante? Porque a diretoria do esporte não vai sair, o que eu acho que pode mudar no esporte, talvez o executivo, talvez ele tire o Jorge Andrade, o que não me surpreenderia se ele não tirasse, mas talvez ele tire o Jorge Andrade e coloque o outro executivo, o Carreiras não vai sair, o Carreiras não vai sair, vai continuar trabalhando no futebol do esporte, tá, não se surpreendam também, boa parte desse elenco que não rendeu vai continuar no esporte, não se surpreendam se um Peglow continuar no esporte, não se surpreendam se um Michel Lima que nem joga continuar no esporte, não se surpreendam se um Natan continuar no esporte, não se surpreendam se o esporte renovar o empréstimo de um Negeba que vai ter que se apresentar no Ceará, mas não se surpreendam não se surpreendam se ele ficar no esporte também, um Labandeira, um Edinho, um Gabriel Santos, um Wanderson, não se surpreendam, não se surpreendam, isso é totalmente possível quando se trata de esporte clube do Recife. Eu acho o Hélio dos Anjos um bom nome, sabe, mas eu acho o Hélio dos Anjos aquele técnico que é totalmente previsível, a gente vai sempre ver aquilo que a gente já espera, se a gente quiser um técnico pro esporte, que traga coisa nova, o esporte vai ter que buscar no mercado, e não tá fácil no mercado, tá? Não tá fácil de verdade conseguir um bom técnico, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Vídeo curtiu, mas eu quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários o que é que você acha, o que é que você acha agora nessa saída do Ederson Moreira, se você acha o Hélio dos Anjos um bom técnico, eu vou trazer um vídeo mais tarde com mais calma, que agora eu tô na rua num evento, mas eu vou trazer um vídeo falando sobre possíveis técnicos livres no mercado, e é claro, qualquer outra informação eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau.